Gratidão, cada vez mais, está se mostrando menos. Tem uma controvérsia, tem aumentado a quantidade de pessoas ingratas na Terra. Antigamente, vou falar pelo meu trabalho, por exemplo, no dia dos professores, a gente ia embora da escola cheia de coisa. Era caneta que a gente ganhava, pente, meia, coisas simples. Cinto, carteira, um creme hidratante, lenço, lenço de pano que hoje pouca gente usa. Coisas simples, coisas simples a gente ganhava. Cadernetinha, agendinha, coisas assim que, em termos de valor, sei lá, dois, três reais, cinco reais. Caneca, caneca de chá. E hoje eu percebo o quê? Que a criança faz desenho, professor. Ela não tem aquelas palavras mais rebuscadas para poder falar. Mas a gente percebe que ela está, de alguma forma, agradecendo ali a atenção dada, o trabalho desenvolvido. E pais não o reconhecem. Veio a pandemia, veio a pandemia, e muitos papais e mamães tiveram que desempenhar a função de professor dentro de casa. E muitos pais e mamães reclamavam, dizendo que não aguentavam mais, a criança preservada em casa, distanciamento social. E muitos pais descendo além, querendo que a criança fosse para a escola, porque aquele serviço não era dele ou dela. E aí, pensava-se que, por ter esse um ano e meio ou mais de aula em casa, mãe, o pai, o irmão mais velho desempenhando a função ali, se valorizaria a tarefa do professor. Engano de todos nós. E, pelo contrário, as pessoas dizem que o professor não faz nada, que é tudo isso, que é tudo aquilo. Mas, amém. Eu estou usando a minha profissão como uma forma de dizer o seguinte. Outrora, tinha reconhecimento, tinha agradecimento e era demonstrado, que é o texto que a gente está lendo aqui. Nas outras áreas da nossa vida, é a mesma coisa, né? A gente comete erros, a gente é ingrato, né? A gente é ingrato. Por exemplo, quando você chega em algum lugar que você é bem atendido, como é que você demonstra? Você simplesmente pega o produto e vai embora ou você fica feliz quando alguém te trata de forma respeitosa, amorosa, né? E assim por diante, que o Espírito de Deus venha trabalhar em nossos corações para que a gente seja grato a Deus, mas também a tudo, a todas as pessoas que Deus tem usado para nos abençoar, né? Então, fica aí a reflexão, que você seja grato às pessoas que te servem, mesmo elas fazendo aquilo que é para elas fazer. É obrigação dela fazer. É obrigação. É minha obrigação ser professor. Amém? Mas eu posso trabalhar na linha de baixo ou na linha de cima. E se eu trabalhar na linha de cima, né? Me incentiva. Você vai levar o seu carro para arrumar, certo? Trocar o óleo do carro. Tem aquele que vai lá, tira o parafuso, o óleo cai, põe o parafuso, põe o óleo lá, acabou. Pode ir embora. E tem aquele que tira o parafuso, passa o paninho, põe o parafuso, né? Vai lá, tira o pozinho ali do motor. Ó, tá faltando você completar aqui, tá faltando você fazer ali, viu? Né? Aqui a gente não faz, mas eu tô vendo que tá precisando. Vai lá urgente que pode dar problema. Olha aí. Ele fez mais do que o que era para ele fazer. Então, vai lá e fala, ó, Deus te abençoe, obrigado. Continua assim, ó. Parabéns, hein, pelo ótimo trabalho que você tá fazendo, né? E o crente? E o crente? Aquele que carrega o nome de crente. Eita, Deus, a palavra aqui tá, né? A pessoa carrega o nome, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico. Ou católico, eu sou cristão. Né? Mas anda com a cara feia. A pessoa tem medo de chegar perto de você. Você acha que isso tá certo? As pessoas têm medo de chegar perto de Jesus? Se for pela tua cara, vai ter medo. Né? Então, resplandeça a glória de Deus. Seja grato a Deus de tudo que Deus proporciona pra você. E deixe Deus trabalhar na tua vida em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Eita, irmão, né?